Deixa o tambor com o mensagem, sã Sente o clima Antes do paraíso, amadona pra todas as meninas Pela rebola o popozão, ai meu Deus, fico maluco Vou parando atrás dela e fazendo Vou sarrando no teu burro Vou sarrando no teu burro Novinha ta ouriçada, rebolando o pacodão Nosso bonte aqui é foda, é a tropa dos talibã Então rebola o bundão Então rebola o bundão, que o sarro de pau durão Te sarro de pau durão Coloca meu pão na buceta, senta gostoso e diz quem te pegou Essa vibe pra menina safada que tá começando a putaria agora e tá doida pra tacar a buceta no pau Taca a buceta no pau Tão pequenininha, maior xeregão Fica de quatro, vem, vem, olha pra trás Fica de quatro, vem, vem, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pão na buceta Vou colocar, vou colocar meu pão na buceta Fica de quatro, olha pra trás Vou colocar meu pão na buceta Fica de quatro, olha pra trás Vou colocar meu pão na buceta Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pão na buceta Vou colocar meu pão na buceta É talibã Produções, vamo começar o escuro Ficou no PH cega, nós o YouTube foguei Fica de quatro, olha pra trás Amém.